Cientistas israelenses dizem saber o dia exato em que o sol parou. Data precisa da batalha de Josué coincide com o registro de eclipse na região. Segundo o relato bíblico, Josué orou e o sol parou, para que os israelitas estivessem a mais épica das suas vitórias. Questionado durante séculos, o relato agora ganha uma explicação científica. Cientistas israelenses dizem que ter descoberto a data, isso ocorreu e que aconteceu nos céus daquele dia. Usando dados da NASA, três cientistas da Universidade de Geirure e B.S. Shiver afirmaram que se tratava de um eclipse. A batalha ocorreu dia 30 de outubro de 1207 a.C. O capítulo 10 do livro de Josué relata que logo após Josué e os israelitas entraram na terra prometida, travaram a batalha com cinco exércitos. Também mostra Josué orando a Deus, pedindo ajuda para que o sol parasse no céu. Diz o texto. O sol detém-se em Gibeon, e a tua lua não se vale a Jalon. Josué 10, 12. No original o termo detém é down. Não é um N, não é down? Tchau. 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 Tchau.